Fala galera, aqui o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera, eu até confirmei pra ver se tá certo, no episódio 128 de Dragon Ball Z Eu esqueci de apresentar pra vocês, eu apresentei o pessoal do meu Instagram, mas esqueci de apresentar a vocês do YouTube Que é, eu fui atrás do boneco que eu, entre aspas, tomei spoiler de quem era a Frieza E aqui está ele, eu falei que ele apontava, então aí ó, é esse aqui, é este bonequinho aqui Ele é pesado, tá? Se eu taco isso aqui na cabeça de alguém, mata? Com certeza mata, porque, mano, o bagulho é pesado Mas é esse boneco aqui, eu achei muito bonito, sinceramente, assim, o rosto, o olho, ele tá um pouquinho estranho Mas, mano, assim, todo o resto tá bonito, mano, tá muito bonito, tá bem feito e foi barato, eu acho Então, é aqui, é isso aí, ele vai ficar me vendo aqui, apontando pra mim, assistindo Dragon Ball Z Vamos ver o episódio 128 aqui, pra ver como que vai desenrolar essa luta Talvez Goku lute sozinho, talvez ele peça ajuda, não sei, vamos ver aqui Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts Todas as minhas redes sociais, assim como todos os meus canais, estão no link na descrição Meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece E também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Serrom ação, bora lá, para o React! Eita! Não pode deixar ele te pegar, senão... Boa, boa! Isso aí! Que grito foi esse? Que grito foi esse? Que grito foi esse? Que grito foi esse? Uh, boa! 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 É, tá em choque, né? Agora sim, agora... Agora eu vi que droides demonstram emoções. Mas eu acho que ele não derrotou, não. Muito fácil. Ô, louco! Uh! Deus do céu! Caraca, ele não para de olhar a mulher, velho! Um segundo! Ele tá me deixando triste, é sério. É a Maron? É a Maron! O que você tá fazendo aqui? Se passaram três anos e ela não superou. Faz tempo que a gente não se vê. Deixa eu te dar uma praça. Mas que cabelo mais crespo! Oh, oh, oh! Sabe, eu realmente compreendi. Como é que você perdeu o verdadeiro amor? Vocês entenderam, né? A Maron! Eu sou aquilo a mim de verdade. Foi o meu querido, Curirin. Hum! Eu te amo, Curirin! É no crédito ou no débito, essa vergonha? Cadê você, Curirin? Minha garganta tá falhando. Curirin! Na geladeira? Não fez sentido algum isso aí. Será que a Maron vai ser a nova... Nova alante? Uma máquina do tempo contou tudo o que ia acontecer. E nesse momento, Curirin foi a essa batalha para derrotar... Os androides da Patrulha Guerreira que ameaçam destruir toda a Terra. Ai, eu não sei ver, eu não sei o que está dizendo. Oh, não se preocupe que eu te conto tudo desde o começo com prazer, está bom? Então vamos falar primeiro da Patrulha Vermelha. Me fala o que é Patrulha Vermelha. Mestre Cami, por favor, não brinque comigo. A história que vou contar é de quando Cucu era só um menino. Ele saiu numa longa viagem para treinar e, sobretudo, para encontrar as esferas do dragão. Mas... Nossa, mudaram a voz dele de criança. Nem a voz dele adulto, nem a voz dele... Pô, vai ao Red Ribbon, mano. Qual o problema? Ah, não. É a voz do... É a voz do Wendor Bezerra. Só que ele fez um estilo meio Bob Esponja. Deu pra perceber. Eu estou muito pra cima. Deixa eu me ajeitar. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso aqui, é a milhawn. Será que vai ser só uma recapitulação esse episódio? Eu disse que não vai me derrotar, prepare-se agora é minha vez! Soca no estômago, como sempre. Tipo, mano, eu me pergunto, se eles tem a dubladora que fez a voz do Goku criança? No casting ainda? Que ela tá fazendo a voz do caos? Por que ela não faz a voz de novo do Goku criança? Depois disso, o Goku entrou sozinho na base da Patrulha TV. Eu lembro, como se fosse ontem, eu empolgadão que virou a Black Ribbon. Porque o cara traiu o Red. E eu achando que ia dar alguma coisa, tipo, mega da hora, assim... Deu nada. E esse virário não põe em meu cartel! Temos que proteger as esferas do dragão! Temos que proteger as esferas do dragão! Porque assim, eu acho, se for realmente só recapturação, eu acho um desperdício pra... no meio do negócio, no meio da luta Se fosse um pouquinho antes, até beleza e tal, mas... Pô, tá no meio da luta lá entre os androides Os caras vão parar pra contar a história pra Maron, tipo... Hã? O que você vai fazer? Eu posso me dar por vencido! Bom! E foi assim que ele derrotou a Patrulha Vermelha? Bom, pelo menos era o que pensávamos, mas alguém desse exército malvado tinha sobrevivido, um dos muitos cientistas Era o Dr. Mack, que continuou com as suas experiências secretamente Eu queria saber quem é esse Dr. Mack? Se a gente já foi apresentado... Se é um cara que eles inventaram, assim, só pra fingir... Fingir não, né? Só pra falar que ele criou os androides... Porque morto ele já tá! Eu achei esse é aquele Dr. que eles raptaram, mas acho que não é não... Que serviriam para assassinar as pessoas e que tivessem como maior diversão destruir cidades inteiras Neste momento, Kuririn está lutando com esses androides assassinos Vocês lembram que lá na... Na saga clássica eles raptaram um... Um cientista, doutor, enfim? Aí eu achei que era ele, que tipo... Aí eu fiquei, mas, mano... Ele era do bem, por que que ele ficou, entre aspas, do mal? Depois dessa nova história, neste momento, Kuririn está na companhia de seus amigos e Goku Tentando derrotar os androides em uma pequena ilha que fica no sul Ficou claro, mocinha? Tá, agora ela vai atrás deles Não entendi nada que você disse Gohan, estou sentindo um que poderoso aqui perto É o que do meu pai É, mas eu estou só sentindo um Deve ser porque os androides não têm que ir Deve ser por isso, não há outra razão Boa, não foi só recapitulação Pô, até que ele está lutando bem, mano Puxa, é incrível, seus poderes são inalcançáveis E nem dá para esse modo com o Super Saiyajin Bruta É como se pertencesse a outra dimensão, muito distante daqui Acha mesmo, tem Pô, Piccolo, você acabou com a expectativa agora Esse Ben aí acabou Quebrando um Ah, ele está ficando cansado E como o cara é um androide, ele não fica cansado Arranca a cabeça dele logo Ele ultrapassou incrívelmente os poderes que tínhamos registrado em nossos computadores É, então, isso é ruim Eu ia falar, isso é ruim? Porque o outro androide está escaneando o Goku Então provavelmente ele já tenha tipo um Não é preciso se preocupar, Goku está lutando de um modo incrível É mesmo um Super Saiyajin Sei lá, velho Alguma coisa vai dar errado Dá errado Alguma coisa vai dar errado Porque igual eu falei no episódio passado Estão fazendo como se o Vegeta fosse chegar E salvar todo mundo Bem, eu não entendi também Ele está sepulgando, cara Pode ser Então só de estar perto deles Será que ele Porque faz sentido Porque eles estavam voando perto um do outro Deve ser isso Deve ser isso Eles, eles Por chegar perto eles já tiram a energia do cara Da pessoa que está perto Porque eles voaram perto um do outro E aí ele ficou cansado Porque ele não estava percebendo Que ele já estava tirando a energia do Goku Exato Aí ó E a energia dele está acabando Porque ele está sugando Enquanto Apanha Vixe, vai sugar mais ainda Referência a Naruto Naruto pegou isso aí do Do Pain lá Que sugava ninjutsu E foi igualzinho O que eles fizeram agora Se você comparar o Pain Que sugando ninjutsu Com isso aí que aconteceu Foi igualzinho Idêntico Então é aquela bolinha vermelha Que está na mão dele Como assim brincadeiras O cara está falando sério Olha Yacht Goku está muito estranho O que terá acontecido Será que a energia Que o Androide absorveu Foi muita Não, não Absorveram a energia dele Já estava cansado Desde o começo Porque ele voou Muito bem O Androide dezenove Absorveu energia Até o limite Em troca com o Goku Perdeu seus poderes E começa a ficar esgotado É a nossa oportunidade Número dezenove Eles se comunicam, é? Telepatia? Ele está ficando mais lento Ataque, Goku Mas, mas, pai Troca, droca Tori Goku está esgotando Os Androides absorveram A energia dele Mas, papai A doença no coração É verdade, velho A energia dele Não foi absorvida Acontece que meu pai Está doente no coração É verdade Eu tinha esquecido Disso O homem que veio Do futuro Diz que Goku Ficaria gravemente Doente no coração Puta, meu E justo agora Cadê o remédio? Mano, fala que vocês guardaram o remédio Pelo amor de Deus Goku está muito estranho O vírus está começando a afetar seu coração E seu corpo está ficando cada vez mais fraco Será possível que Goku Derrote os Androides do Dr. Maki Nessas condições? Tá, eu tenho algumas dúvidas Enquanto a isso Quando ele botou a mão no coração Eu lembrei Que o Trunks tinha falado Tá O remédio Ele cura A doença Ou ele atrasa A doença Porque eu lembro Do Trunks falando assim Ah, nesse período de tempo Vocês não conseguem criar esse remédio Então penso eu que De duas, uma Ou o remédio Ele simplesmente cura essa doença do coração dele Ou Adianta Até num período de tempo Onde eles conseguem criar mais remédios Pra ele ir tomando diariamente Tem essas duas opções Filha da mãe Mano, eu tinha esquecido da doença do coração dele Que ele tinha comentado O Então a doença do coração Realmente, tipo Afeta tudo Porque obviamente é um coração, né Mas Tinha que afetar bem agora, velho De tantos Lugares possíveis De tantos Momentos possíveis Foi afetar justo numa luta Caraca, velho E outra Cadê esse bendito remédio? Onde está este remédio? Alguém trouxe? Tá na casa lá deles? Com a Titi? Mano Ferrou, velho É, esperar ver o que vai acontecer no próximo episódio Então espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até Mais